E esse som vai pra todas as Terezas do meu Brasil Tereza, linda Tereza, é bonita, cheirosa e manhosa Ela é gostosa, ela é gostosa Tereza, linda Tereza, é bonita, cheirosa e manhosa Ela é gostosa, ela é gostosa Tereza, linda Tereza, tá querendo ser minha namorada Ela é safada, ela é safada Tereza, linda Tereza, é bonita, mas tem um desgosto Tem cabelo no rosto Falei pra minha mãe, ela não vai aceitar Tereza, cabelo, eu não vou namorar Rafa os cabelos da bochecha Rafa os cabelos da bochecha Se não a mamãe não deixa Tereza, linda Tereza, é bonita, cheirosa e manhosa Ela é gostosa, ela é gostosa Tereza, linda Tereza, tá querendo ser minha namorada Ela é safada, ela é safada Tereza, linda Tereza, é bonita, mas tem um desgosto Tem cabelo no rosto Tem cabelo no rosto Fale pra minha mãe, ela não vai aceitar Tereza com pelo, eu não vou namorar Faz o papel do bolo e sem essa gata eu não posso ficar Rapa os cabelos da bochecha Rapa os cabelos da bochecha Rapa os cabelos da bochecha Senão a mamãe não deixa Rapa os cabelos da bochecha Rapa os cabelos da bochecha Rapa os cabelos da bochecha Senão a mamãe não deixa Rapa os cabelos da bochecha Aba os cabelos da bochecha Aba os cabelos da bochecha Senão a mamãe não deixa Aba os cabelos da bochecha Aba os cabelos da bochecha Aba os cabelos da bochecha Senão a mamãe não deixa A pisadinha do balanço E tartaruga na percussão É estouro É zoeira Produções 084-8827-3893 Chega pra cá ver meu balanço bom É turbinado e você vai gostar A mulherada quando entrar na dança Parece criança, não quer mais parar Chega pra cá ver meu balanço bom É turbinado e totalmente swingado A mulherada quando entrar na dança Parece criança, não quer mais parar Grava Sammy, grava esse negócio que é sucesso E as periguetes balançam E as eriguetes balançam E as periguetes balançam Vai, 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 vai Os cachaceiros com a cachaça Vai, 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 vai E o espírito inteiro com a cachaça Vai, 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 vai E as periguetes balançam Bondinha, 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 bondinha E eu me esfregando atrás da lourinha E as periguetes balançam Bondinha, 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 bondinha E eu me fregando atrás da lourinha, 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 lourinha É a biótica com a gente Alô, Edinho Souza E Tartaruga na percussão E o balançado aqui é o vivo Chega pra cá, vê meu balanço bom É turbinado e você vai gostar A mulherada quando entrar na dança Aparece criança, não quer mais parar Chega pra cá, vê meu balanço bom É turbinado e totalmente swingado A mulherada quando entrar na dança Aparece criança, não quer mais parar E as periguetes balançam Bundinha, 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 bundinha E eu me fregando atrás da lourinha, 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 lourinha E os periguetes balançam Bundinha, 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 bundinha E eu me fregando atrás da lourinha, 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 lourinha E os cachaceiros com a cachaça 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 E os periguetes balançam, bundinha, 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 bundinha Eu me esfregando atrás da lourinha, 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 lourinha E a pisadinha no balanço, meu patrão Tartaruga na peixão E o Mário na batera Balanço turbinado Forró! Balanço turbinado Diretamente do S. Mils Cristos Eu sempre quis um dia ter um amor Ele pra mim chegou no balanço da lambada Vem, lourinha, vem dançar Vem, acude, deixa rolar naturalmente Que essa dança é muito quente Rola naturalmente Que essa dança é muito quente Dancei colado, você adorou Eu balanço safado, você gostou Vem pra cima que eu tô quente Eu vou botar pra quebrar Balança e balança Vem que eu vou te ensinar Vem que eu vou te ensinar Eu sempre quis um dia ter um amor O vovô dele pra mim chegou No balanço da lambada Vem lourinha, vem dançar Vem acude, deixa rolar naturalmente Que essa dança é muito quente Rola naturalmente Que essa dança é muito quente Dancei colado, você adorou Meu balanço safado, você gostou Vem pra cima que eu tô quente Eu vou botar pra quebrar Balança e balança lá Vem que eu vou te ensinar Balança e balança lá Vem que eu vou te ensinar Balança e balança lá Vem que eu vou te ensinar Balança e balança lá Vem que eu vou te ensinar E um abração também pra seu Vinícius O homem das caixas de som Valeu seu Vinícius Balanço turbinado Essa menina não brinca mais de boneca Quando sai na rua ela para até o trem Seu vestido sobe e a galera não se move O sanfoneiro perde o fole fumando ela que vem Essa menina não brinca mais de boneca Quando sai na rua ela para até o trem Seu vestido sobe e a galera não se move O sanfoneiro perde o fole fumando ela que vem Seu problema todo é uma brincadeira antiga Que apesar de ser bonita ainda tem gente que não vem Ela olha pra cima, mexe, pula, se sacode Puxando pra perto dela tá bichinha que já vem Olha pra cima, mexe, pula, se sacode Puxando pra perto dela a bichinha que já vem Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ô mulher, pra ser boa de pipa Ela vai pegar na minha pipa Ela vai pegar na minha pipa Ela vai pegar na minha pipa Ô mulher, pra ser boa de pipa Essa menina não brinca mais de boneca Quando sai na rua ela para até o trem Seu vestido sobe e a galera não se move O sanfoneiro perde o colo, filmando ela que vem Essa menina não brinca mais de boneca Quando sai na rua ela para até o trem Seu vestido sobe e a galera não se move O sanfoneiro perde o colo, filmando ela que vem Seu problema todo é uma brincadeira antiga Que apesar de ser bonita ainda tem gente que não vem Ela olha pra cima, mexe, pula, se sacode Puxando pra perto dela a bichinha que já vem Olha pra cima, mexe, pula, se sacode Puxando pra perto dela a bichinha que já vem Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ela de pica, ela de pica, ela de pica Ô mulher, pra ser boa de pipa Ela vai pegar na minha pica Ela vai pegar na minha pica Ela vai pegar na minha pica Ô mulher, pra ser boa de pipa E um aloe aí pro meu brother Eu dos Pés, é o Pés dos Pés Eduard Mendes Eduard Mendes Você não sai da minha cabeça Você não sai do meu coração Nada faz com que eu esqueça O tamanho da sua beleza Estou entregue em suas mãos Você na cama é uma loucura Me faz amar, sente prazer Não tem dia, não tem noite Sua vida é minha vida Eu quero dançar com você Iê, 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 venha dançar Esse meu forró reggae Balance, se esfregue, se entregue Que requebre Venha dançar Forró misturado Forró misturado com reggae É muito bom Venha dançar Esse meu forró reggae Esse meu forró reggae Balança e se esfregue E o balançado é esse Você não sai da minha cabeça Você não sai do meu coração Nada faz com que eu esqueça O tamanho da sua beleza Estou entregue em suas mãos Você na cama é uma loucura Me faz amar, sente prazer Não tem dia, não tem noite Sua vida é minha vida Eu quero dançar com você Iê, 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 venha dançar Vem, iê, 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 venha dançar Esse meu forró reggae Balança e se espregue, se entregue, que requer Venha dançar esse meu novo som Forró misturado com reggae é muito bom Venha dançar esse meu forró reggae Balança e se espregue, se entregue, que requer Venha dançar esse meu novo som Forró misturado com reggae é muito bom Se liga, Eduardo Medeiros, do Facebook É o forró, balanço turbinado E a pegada é essa meu patrão, é lá da Zarabe Desde a hora que eu cheguei, pra dançar esse forró Já tinha amiga de olho, lá do meio do salão Na balada eu me garanto, eu pego a menina e boto pra girar Quero ver você dançando nessa nova onda que eu vou ensinar Pé com pé, coxa com toxa Eu tô ligado no gigá dessa moça Pé com pé, coxa com toxa Eu tô ligado no gigá dessa moça Pé com pé, coxa com toxa Eu tô ligado no gigá dessa moça Pé com pé, coxa com toxa E um abraço especial aí pra galera da Abiótica Desde a hora que eu cheguei, pra dançar esse forrózão Já tinha amiga de olho, lá do meio do salão Na balada eu me garanto, eu pego a menina e boto pra girar Quero ver você dançando nessa nova onda que eu vou ensinar Pé com pé, coxa com toxa Eu tô ligado no gigá dessa moça Pé com pé, coxa, com coxa Eu tô ligado no gingado, essa moça Eduardo Medeiros Às vezes dá vontade de jogar tudo pelo ar E me declarar pra você Ao mesmo tempo tenho medo da sua reação E se eu levar ou não, o que vou fazer? Porque te amo demais e só você me faz Enxergar o mundo mais bonito Em você encontrei o amor que eu preciso Porque te amo demais e só você me traz A felicidade em um sorriso Em você encontrei o amor que eu preciso Meu coração se apaixonou Estou dominado pelo seu amor Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Quero o seu beijo Seja como for É a zoeira Produções 084-8714-1577 9955-3009 O amor está no ar Palco MP3, Eduardo Medeiros As vezes dá vontade de jogar tudo pelo ar E me declarar pra você Ao mesmo tempo tenho medo da sua reação E se eu levar ou não, o que vou fazer? Porque te amo demais e só você me faz Enxergar o mundo mais bonito Em você encontrei o amor que eu preciso Porque te amo demais e só você me traz A felicidade em um sorriso Em você encontrei o amor que eu preciso Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Estou dominado pelo seu amor Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Quero o seu beijo Quero o seu beijo Seja como for Meu coração se apaixonou Estou dominado pelo seu amor Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Noites mal dormidas Pensando nas brigas E em tudo que eu vivi Com você Fecho os olhos e começo a enxergar Meu orgulho que fez nos separar Te procuro Te procuro e você não está Mas por você Eu mudo o meu mundo Transformo minha vida Não sou feliz sem seu amor Esse sentimento que me faz viver Voltar, vem ver como eu estou Sem seu carinho acho que vou morrer Não sou feliz sem seu amor Esse sentimento que me faz viver Volta, vem ver como eu estou Sem seu carinho acho que vou morrer É zoeira produções 084-8714-1577 Ou 9955-3009 Chora coração Noites mal dormidas Pensando nas brigas E em tudo que eu vivi E em tudo que eu vivi Esse sentimento que me faz viver Esse sentimento que me faz viver Volta, vem ver como eu estou Sem seu carinho Sem seu carinho acho que vou morrer Não sou feliz sem seu amor Esse sentimento que me faz viver Volta, vem ver como eu estou Volta, vem ver como eu estou Sem seu carinho acho que vou morrer Não sou feliz sem seu amor Esse sentimento que me faz viver Volta, vem ver como eu estou Sem seu carinho acho que vou morrer Sem seu carinho acho que vou morrer